Prepare-se para uma experiência única no Festival Gastronômico Sabores do Brasil, onde chefes de diversas regiões do país se unem para criar pratos que representam a riqueza da culinária brasileira. Eu sou o chefe Paulo Vilela. Eu sou o chefe Danieli Santos e nós convidamos vocês para participar do Festival Sabores do Brasil. Você vai encontrar em alguns dos nossos hotéis em todo o Brasil. Atuo há mais de 20 anos com a culinária brasileira. Sou responsável pelas cozinhas Mercury e Ibe Salvador. Estou muito animado por participar desse festival. Vocês vão poder experimentar de uma culinária nordestina, de uma culinária brasileira, autêntica, em que a gente criou o pastel de farinha de mandioca. A inspiração foi realmente uma comida popular, gostosa, comida caseira, onde eu criei esse prato pensando literalmente em farinha, feijão e carne. Como prato principal, eu criei a farinha panko de mandioca, frango frito, purê de gerimu e arroz à brasileira. Tenho certeza que vocês vão degustar e adorar o sabor. Talvez vocês me conheçam das redes sociais. Eu já participei de um reality de gastronomia famoso por aí. Eu sempre fui uma criança muito curiosa. Eu sempre tive vontade de aprender. E na minha família, cozinhar é uma tradição. Durante a pandemia, eu tive meu delivery e agora eu sou chefe do Joy Joy Rio de Janeiro. No Festival Sabores do Brasil, eu queria expressar e homenagear a minha história, a da minha família. Então, o cuscuz do nosso prato principal, ele é o cuscuz que a minha avó servia e que a minha mãe fazia quando eu era criança. A nossa entrada com a mousse de gorgonzola, eu coloco técnicas que eu aprendi quando eu estudei gastronomia. E eu queria mesclar isso, a minha história, quem eu sou como pessoa, a minha família, com aquilo que eu aprendi na gastronomia. O prato principal é uma costela suína, marinada na pimenta de cheiro, acompanhada com um cuscuz, com ervas, especiarias e finalizada com caramelo de tangerina. Vocês vão sentir o que eu sentia quando eu comia o cuscuz da minha avó e o cuscuz da minha mãe. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. No festival, nós também criamos um combo vegetariano. Temos a entrada com tomate assado, guisado de mandioquinha e palha de batata doce. E como principal, nós criamos um nhoque de cogumelo. Com a manteiga de alho crocante, manjericão e tomate cereja. Para curtir os sabores do Brasil, esperamos vocês nos hotéis Ibs. E Joy, Joy, Rio de Janeiro. Bora comer? Você sabia que os hotéis Ibs e Joy e Joy fazem parte do All? Aproveite o festival em hotéis e restaurantes do All em todo o Brasil. E o melhor, você ainda acumula pontos para viver mais experiências com o nosso programa de fidelidade. Vem! 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 Vem!